A violência contra a mulher é crescente no país. Em muitos casos, apesar dela procurar ajuda da polícia, o crime ainda assim ocorre. Com a Lei Maria da Penha, as mulheres passaram a sentir mais segurança para denunciar esse tipo de crime. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, em 2011, quase 700 mil processos judiciais foram instaurados e mais de 400 mil julgados e encerrados. O fórum de hoje vai discutir a violência contra a mulher. Aqui no estúdio do programa, eu recebo a delegada-chefe adjunta da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, Ângela Maria dos Santos, e a promotora da Justiça Especial da Defesa da Mulher, Mariana Fernandes Távora. Antes de começarmos a nossa conversa, assistam a uma reportagem sobre o assunto. Mais de 2 mil pessoas ligam para o número 180 todos os dias. Sabe por quê? Elas são vítimas da violência contra a mulher. Só no primeiro semestre do ano passado, segundo os dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, quase 400 mil pessoas procuraram atendimento. As mulheres que outrora não ousavam denunciar os maridos, hoje elas não têm mais medo e buscam a ajuda da polícia. Essa é a única forma de ela ter acesso a toda uma rede de enfrentamento a esse tipo de violência, que está voltada para que a gente tenha condições de erradicar esse tipo de violência da nossa sociedade. A violência doméstica também, infelizmente, ela não tem uma cara, né? Ela não tem uma idade, ela não tem uma raça, ela está infiltrada em todas as camadas sociais. Hoje, símbolo da causa, Maria da Penha destaca a importância da lei e os avanços trazidos. A alegria de mulheres que dão seu depoimento, que se livraram de uma situação, né? Que se ela não tivesse se livrado, possivelmente teriam sido assassinadas. Bem, eu afirmei no começo do programa que a violência contra a mulher aumentou. Mas realmente aumentou ou está sendo denunciado de uma forma diferente? Por isso está aparecendo mais? A lei está sendo divulgada, né? É um trabalho, assim, bem cotidiano mesmo, a divulgação da lei. É um trabalho árduo, assim, de várias entidades, órgãos governamentais, não governamentais, a própria delegacia, as promotorias com palestras. E isso está sendo muito divulgado. A partir do momento que isso ocorre, a mulher toma mais consciência, as pessoas em si tomam mais consciência, conhecimento da própria lei e com isso ao aumento dos casos registrados, né? Que antes nós tínhamos considerado as cifras negras. O crime acontecia, mas não era procurado a polícia, a promotoria, não era procurado os órgãos competentes. Então, eu acho temerário dizer que aumentou os crimes de violência doméstica, né? Aumentaram os números dos registros. Lei Maria da Penha foi um divisor de águas, né? O divisor de águas. Em 2006, né, a gente vem com a edição da lei que traz um arcabouço de possibilidades para dentro do sistema de justiça. E vem com um sistema de proteção, né, doutora, muito eficiente para trabalhar. A gente também, ao longo desses seis anos, né, porque a gente está desde 2006, seis anos, a gente vem aí também fazendo experiências para saber o que que tem mais eficiência. E o que que a gente pode dizer? Por exemplo, né, as medidas protetivas. As medidas protetivas são de extrema valia. O que que são medidas protetivas? São aquelas em que a vítima vai à delegacia e pede, por exemplo, para que o agressor não se aproxime, não manter contato, seja afastado do lar. O que a gente não tinha antes de 2006. A mulher ficava desprotegida. A gente teve também com a lei a possibilidade de prisão preventiva e a prisão em flagrante do agressor, né, do homem que comete violência doméstica. Então, tudo isso divide, de fato, o enfrentamento da violência. E eu acho que, principalmente, a lei, ela traz visibilidade à violência. Ela começa a ficar, essa cifra negra, essa violência que não aparecia, que ficava dentro de casa e que não era levada ao conhecimento da justiça, ela começa a entrar dentro do espaço da justiça. E com essas discussões, enfim, a gente está aqui para isso, né. Mas a senhora me permita questionar a eficiência dessas medidas protetivas. O que se vê na prática é que as mulheres denunciam, o agressor ignora por completo essas medidas protetivas e acabam, muitas vezes, terminando na agressão ou mesmo na morte da mulher que denunciou. Quer dizer, não está funcionando muito bem, tá? Não, eu acredito que esteja sim. Claro que há casos com essa possibilidade... Esses casos são exceções? São exceções. Quer dizer, porque aí chega pela mídia e acaba se generalizando... Isso se generaliza. O que ocorre nesses casos de desobediência, e a doutora pode explicar melhor até do que eu nesse aspecto, porque são deferidas as medidas judiciais, em se tratando de desobediência, que já tem as medidas protetivas deferidas e o agressor desobedeceu essa decisão judicial, na delegacia da mulher nós temos, consideramos isso como um critério objetivo da prisão preventiva. Então, nós representamos ao judiciário por essa medida da prisão preventiva. Então, assim, já são todos os casos de desobediência, a delegacia já representa pela prisão preventiva. E, em regra, nos casos de desobediência, os juízes têm concedido a medida cautelar que é a prisão preventiva do agressor. Claro que, por mais que tenha uma medida protetiva em favor dessa vítima, a justiça não pode embarcar e estar presente em todos os momentos, em todos os atos desse agressor. Mas, assim, dentro da possibilidade prevista na Lei Maridapenha, tem sido eficaz, sim. A realidade, e aqui, assim, a gente já tem uma visão de prática, porque a delegacia, a mulher vai à delegacia e faz o pedido da medida protetiva. E a gente já está trabalhando com a continuidade, a gente vai acompanhando o procedimento da medida. E o que a gente vê é que, na grande maioria dos casos, elas são cumpridas, sim. São cumpridas, a gente consegue perceber que, depois a gente marca uma audiência para saber como é que está a situação, para saber se precisa revogar ou não a medida. E esses casos de descumprimento, de morte, enfim, eles são exceções. São aquelas fatalidades, né? Agora, o que acontece? A gente não está falando aqui, eu não estou falando aqui que a morte vai acontecer sempre. Não é isso. A gente precisa também fazer uma autocrítica e ver onde nós precisamos trabalhar para evitar tanta violência, né? Esses casos graves, como aconteceu, por exemplo, no shopping terraço. E aí, eu acho que a gente precisa trabalhar com duas vertentes, que é a educação, né? A gente começar a trabalhar as questões de gênero dentro da escola. E, dentro do sistema de justiça, a gente estar também trazendo esse agressor, esse homem, para ser efetivamente responsabilizado. E o que eu acredito que seja uma efetiva responsabilização, né? É uma pena, a posição de uma pena, em que dentro dessa penalidade, que ele vá cumprir a pena, seja de prisão, seja de prestação de serviço à comunidade, enfim, o que tiver cabível para a situação, para o ato dele, ele frequente grupos de responsabilização, grupos de reflexão. Nesses grupos, ele vai ser introduzido para aquele agressor a questão de gênero e a questão de como ter uma vida relacional que não seja pautada pela violência. É um homem que se apresente, que se introduz um diálogo mais fácil na comunicação daquele homem com aquela mulher. E a experiência nossa, ao longo desses seis anos, nos mostra que nessas situações, onde esses homens passaram por esse processo de responsabilização, a gente consegue uma quebra do ciclo de violência. A senhora citou agora há pouco um caso que aconteceu aqui em Brasília, de um ex-marido que matou a ex-esposa dentro de um shopping. Esses casos de violência contra a mulher, os crimes paracionais, eles são movidos pela emoção. Então, quando a razão é deixada de lado, a lei e essas medidas protetivas parecem que não vão ter um efeito desejado. Eu gostaria de saber o que é feito na prática quando uma mulher se diz que está sendo perseguida pelo marido. Existe o pessoal suficiente para abordar esse ex-companheiro antes que ele tome uma atitude dessas, como partir para uma agressão? Como é que é feito para se estancar o problema depois que ele passa pelo judiciário? Então, como eu coloquei para você na delegacia da mulher, nós fazemos o quê? A representação pela prisão preventiva, que vai ser uma possibilidade desse agressor estar recluso, estar fora da sociedade para cometer um possível crime. Mas também é oferecido para essa vítima o abrigamento, que nós temos aqui no DF a casa-abrigo. Então, assim, casos graves, casos sérios. É, não, todos os casos de lei Maria da Penha é oferecido para ela a casa-abrigo. Isso, inclusive, é consignado no nosso boletim de ocorrência, que foi oferecido esse abrigamento para ela e se ela tem interesse ou não de ir. Então, assim, todos os casos de lei Maria da Penha, independe da gravidade, digamos assim, se a mulher se manifestar, se ela manifestar interesse em ser abrigada, ela vai ser abrigada, nos casos de lei Maria da Penha. Isso é uma regra nacional? Pelo menos aqui no DF, é. Em vários estados a gente tem as casas-abrigos e tem funcionado. Claro que cada estado com a sua peculiaridade, com a sua deficiência, mas, assim, aqui no DF tem funcionado e tem funcionado bem. O problema, doutora Mariana, é que não pode se ter uma sensação de impunidade. Se não, deixa de fazer sentido todas as regras que se colocam, né? E isso é importantíssimo. A questão do homem ter a sensação de que o que ele fez, ele precisa ser responsabilizado pelo que ele fez. Então, nesse sentido, eu acho que entra o... Assim, é muito importante uma audiência bem feita, né? Uma audiência em que você está ali com aquela vítima, por exemplo, e vamos colocar aqui, um crime de ameaça, que é um crime em que, no caso da moça que foi morta no shopping Terrazzo, ela tinha um registro anterior por crime de ameaça e ela, em audiência, desistiu, acreditando que poderiam acabar no tempo, né? E o crime de ameaça, por exemplo, ele é condicionado à representação da vítima. A vítima pode desistir e ela, para que ela desista desse procedimento, tem que ser na frente do juiz, do promotor e do defensor. Então, o que seria importante? Um trabalho de sensibilização em audiência, para mostrar para ela que, muitas vezes, ela desistir... Se ela não desistir do processo, do processo criminal, ela levar aquele processo adiante, ela não vai estar prejudicando aquele homem. Por quê? Porque, por meio do procedimento criminal, é possível que a gente faça intervenções para poder quebrar o ciclo de violência. No sentido de que, muitas vezes, na audiência, você tem que sensibilizar aquela vítima para que ela não desista do procedimento. Quem sabe se, numa situação como a daquela moça, que era de Santa Maria e que morreu, se, em audiência, não tivesse existido um processo de sensibilização para que o procedimento continuasse, ela não desistiu, porque ela desistiu do processo e foi arquivada, a medida protetiva foi arquivada, e o procedimento criminal também foi arquivado, você consegue sensibilizar para você conseguir intervir e ter o que você falou. Não ter essa sensação de impunidade. Eu fui lá, ameacei, bati, não deixei marca e não aconteceu nada. E lembrando aqui, deixando muito claro, que o grande avanço que a gente tem também com a Lei Maria da Penha é a questão da lesão corporal. Depois da Lei Maria da Penha, a lesão corporal, ela não depende mais da vítima para processar o agressor. Então, mesmo que a vítima desista daquele procedimento, o Ministério Público é obrigado a processá-lo. E aí, para que ele venha a ser responsabilizado, assuma a responsabilidade pelo ato de agredir a vítima. Então, esse é um avanço que a gente não tem como dizer que não é muito positivo. Gostaria até de voltar depois nesse assunto, dessa possibilidade de desistência. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais um bloco do Programa Fórum. Doutora Angela, é muito comum as mulheres voltarem atrás após darem a queixa e tentarem estancar um processo iniciado. A senhora se depara muito com essa situação na delegacia. Como é que se trata isso? A violência doméstica está inserida dentro de um contexto cultural que a mulher está denunciando não apenas um agressor comum, que ela não conhece, que ela não tem vínculo em nenhum. Ela tem um vínculo afetivo. Às vezes é o pai, irmão, companheiro. Quando se trata de companheiro, pai dos filhos. Então, tem toda uma estrutura familiar, um vínculo envolvido na questão da violência. Então, é natural até que a pessoa tenha essa dificuldade de denunciar aquela pessoa com quem ela tem um vínculo. Ela ama, ela gosta e tal. Até por medo, porque muitas vezes vai voltar para a mesma casa. E até por medo. E mesmo não se tendo medo, às vezes não sendo a questão do medo, tem o vínculo afetivo que fala muito alto nessa situação. Mas depois da lei Maria da Penha, ela não tem essa possibilidade de renunciar ao procedimento na esfera, no âmbito policial. Ela só pode fazer isso, como a doutora bem colocou, na presença do juiz, promotor e do defensor público. E isso foi um avanço, porque ela vai estar mais amparada, tanto com a defensoria, ela vai estar assistida, né, pela defensoria ou pública, ou pelo advogado dela, pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Há uma audiência. Daí a importância que a doutora colocou da sensibilização. Então, assim, mas isso é muito comum. Tanto é comum que a própria lei veio trazendo essa novidade, né? A quem cabe essa sensibilização durante a audiência? Como fazer isso sem estar interferindo no desejo daquela pessoa que resolveu voltar atrás? Dois pontos. Em primeiro lugar, eu acredito que para trabalhar com violência doméstica, é extremamente importante que os atores envolvidos passem por cursos de formação de gênero. Justamente para ter um pouco de noção do que é o conceito de gênero, do que é essa mulher que está ali na nossa frente, e que ela tem uma relação com aquele agressor e que isso vai influenciar, inclusive, no depoimento dela e para que os atores de justiça ali não fiquem incomodados com aquela situação. Então, você precisa ter essa sensibilização dos atores que estão envolvidos para poder trabalhar essa escuta. Em segundo lugar, é importante que aquela mulher também passe por um processo de sensibilização. a lei trouxe, a lei Maria da Penha trouxe a previsão de criação do centro de referência para que essas mulheres sejam encaminhadas para os acompanhamentos psicossociais. No Distrito Federal, a gente tem a execução desse programa pelo Núcleo de Atendimento à Família e eles entram com psicólogos e assistentes sociais para estar trabalhando com aquela mulher o empoderamento para que aquela manifestação de vontade dela seja uma manifestação de vontade livre, que não tenha esse vício de ah, eu não vou processar porque ele é o pai dos meus filhos que ela saiba exatamente porque ela está desistindo daquele procedimento. Ou que ela saiba manifestar a vontade de seguir com o procedimento mesmo continuando dentro de casa com ele e de tudo que está envolvido nisso. Então, como é que a gente tenta trabalhar? Quando chega a medida protetiva para nós a gente faz o encaminhamento dessa mulher para os Núcleos de Atendimento à Família que funcionam em todas as circunscrições do Distrito Federal. Então, por exemplo, em Santa Maria o Núcleo de Atendimento à Família fica na própria sede da promotoria em alguns lugares no fórum e aí ela passa por esse processo de sensibilização e aí em audiência, eventualmente, se ela vai desistir ela já vai ter um pouco de discernimento um pouquinho mais de discernimento para saber o que aquela desistência dela pode resultar. Então, acho que é importante esses dois vieses que é o caso de você ter que sensibilizar os atores de justiça envolvidos e aquela mulher também está passando por um processo de empoderamento nas questões de gênero. Fora das delegacias especializadas as pessoas estão preparadas para receber queixas de mulheres sobre violência doméstica? Então, no Distrito Federal nós temos em todas as delegacias circunscricionais são as delegacias de área que é vulgarmente conhecido como clínica geral que atendem todos os tipos de crimes nós temos uma sessão especializada de atendimento à mulher e essa sessão funciona no horário de expediente de meio-dia às 19 e essas pessoas estão preparadas para atenderem essas ofendidas para acolherem essas vítimas então elas estão preparadas. Por que foi necessário ter um espaço só para a mulher dentro da delegacia? Então, como a doutora colocou é necessário que esses atores estejam preparados porque existe uma... com relação à questão de gênero enquanto você não entende essa questão de gênero as diferenças, estereótipos a criação de meninos, de meninas por que que isso existe? Por que que o homem se coloca se sobrepõe com a força com relação à mulher? Então, assim, existe toda uma questão cultural sociocultural pilenar quase, digamos assim então, que tem que ser quebrado tem que ser quebrado esse ciclo de violência então, esses atores precisam ser preparados para receber essas ofendidas O problema sendo cultural é importante se trabalhar fora da Lei Maria da Penha também, né? Sim Se fazer uma prevenção se mudar a maneira de se ver os gêneros E aí eu acho que aí entra a questão da educação e as pautas também por exemplo, a gente não tem ainda nas universidades é uma disciplina específica sobre gênero Então, você vai aprender sobre a especificidade da Lei Maria da Penha as questões jurídicas que envolvem os crimes no contexto doméstico bem na prática quando você está na lida mesmo Então, você precisa trabalhar essas outras questões Então, por exemplo seria importante que nas universidades você tivesse pauta para estar incluindo a questão de gênero para os universitários dentro das universidades de direito Também nas escolas eu acho que desde criança você já pode trabalhar com a criança a questão de gênero Agora no Facebook a gente começa a ver essa semana esse tanto de manifestação e aí me surpreendeu muito uma foto de cinco menininhos por volta de sete anos dizendo homem que é homem não bate em mulher E qual o problema de você trabalhar com uma imagem dessa dentro de uma escola? Nenhum problema muito interessante para você estar debatendo inclusive quebrando muito essa o que a gente chama da doutrina da harmonia familiar que é a família continua ali independentemente do que está acontecendo lá dentro Então, aquela história em briga de marido e mulher não se mete a colher você está trabalhando essas questões dentro da escola para que isso seja desconstruído para que as crianças entendam que não que violência não pode acontecer em lugar nenhum é nem na rua e nem dentro de casa É um quadro para se mudar a médio prazo? A médio prazo eu sou bem esperançosa eu acho que a médio prazo Mas com a chegada da lei Maria da Penha vocês não tiveram a sensação que iria mudar a curto prazo? Em princípio quando não se tem esse estudo sobre gênero mesmo você trabalhando na área jurídica você pensa que sim mas quando a gente efetivamente trabalha com as questões de gênero enquanto você não for não estiver preparado estudar mesmo e na prática lidando com isso para entender os motivos as razões porque isso acontece como você pode trabalhar isso com educação inclusive que é o que a gente faz que a gente trabalha muito que são palestras que são fóruns os seminários você realmente tem uma noção assim bem realista que não é não é a curto prazo isso é médio até para longo prazo claro que hoje até com o governo federal fez a presidente assumiu o compromisso com a lei Maria da Penha que foi no ano passado teve um evento um seminário que a própria a própria união assumiu esse compromisso de efetivar mesmo a lei de dar as condições necessárias para todos os estados nós tivemos ano passado um fórum um seminário com todas as delegadas do Brasil das DEANs de como enfrentar a violência doméstica então são esses movimentos que vão fazendo com que a lei realmente tenha sua eficácia mesmo e é com esse trabalho diário árduo de mais de educação até com essas palestras com esses eventos todos de conscientização para homens e mulheres para que entendam essa questão de gênero para os atores como a doutora colocou que são os policiais e por mais que você seja no meu caso sempre trabalhei em delegacias circunscricionais que você lida com outros tipos de crimes enquanto você não tem essa consciência de gênero mesmo sendo mulher você acha que o problema da violência doméstica poxa mas essa mulher está vindo aqui de novo registrar a ocorrência porque você não tem esse entendimento da questão de gênero do ciclo da violência você realmente se sente incapaz ali para atender aquela ofendida para acolher aquela vítima naquele momento então realmente é um trabalho mais de educação tanto para a sociedade quanto para os atores que lidam com a questão da violência doméstica a presença de mulheres em cargos de grande visibilidade muda um pouco esse quadro ou para o agressor isso não faz diferença ele vê sempre a mulher como algo menor independente do que ela faça da sua postura do seu nível de escolaridade é muito difícil é caso a caso tem em salas de audiência a gente tem experiências muito engraçadas eu já tive experiências em audiência do agressor não olhar para mim aquela coisa de não respeitar mesmo e era um autor realmente muito violento dentro de casa e aí você via que ali ele tinha uma desconsideração grande pela figura feminina mas isso não é tão comum na verdade a violência ela é mais relacional ali ele tem quando entra o sentimento a posse com aquela mulher do que por exemplo dirigida a mim quando estou numa posição de promotora de justiça aí ele respeita mas assim o que a gente sabe nos estudos estatísticos é que as mulheres em termos numéricos elas ocupam espaços pequenos ainda nessas posições de poder é só a gente olhar para os números de mulheres em tribunais superiores em cargos de chefia a gente tem que conciliar o trabalho de casa tem a questão dos filhos então é mais difícil mesmo não tem como nós tratamos aqui de agressões físicas inclusive nós nem chegamos a entrar em agressões psicológicas que estão também presentes e também pode fazer um grande mal no passar do tempo infelizmente gostaria de agradecer a participação das senhoras aqui mas o programa vai encerrando nós conversamos com a delegada chefe adjunta da delegacia especial de atendimento a mulher Ângela Maria dos Santos e a promotora da justiça especial de defesa da mulher Mariana Fernandes Távora você pode rever esse programa na página da TV Justiça o endereço é www.tvjustiça.jus.br e pode enviar também sua sugestão para o programa o e-mail é fórum.stf.jus.br próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você é ó é é é é é é